Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Começando aqui mais um vídeo. Hoje eu vou estar mostrando para vocês a minha rotina da manhã. Vou estar preparando o café da manhã da Larissa e hoje eu vou estar fazendo para vocês cuscuz, gente. Vamos tomar um cafezinho da manhã com cuscuz. Quando eu estava fazendo o meu vídeo, veio muitas recordações na minha cabeça sobre esse prato. Um prato que os nordestinos gostam muito. O cuscuz não pode faltar nas nossas mesas. E eu estive lembrando de algumas coisas que aconteceram na minha infância fazendo esse prato. Hoje eu não vou falar sobre isso, mas quando eu tiver oportunidade eu vou estar falando pra vocês, né? A história do cuscuz. É um prato que eu gosto muito. Amados, acompanhe esse vídeo juntamente comigo. Se você está aqui pela primeira vez, aperta aí no sininho das notificações, se inscreva, venha fazer parte dessa família. Já vai deixando aí o like. E lembrando a vocês, não pule os anúncios. É muito importante que vocês estejam assistindo os anúncios. E no final do vídeo eu vou estar deixando aí, indicando pra vocês, se vocês quiserem assistir, vou estar deixando uma playlist, né? Acompanhe as playlist. Tem playlist de louvor e também tem playlist de rotina. Vou deixar aí nos cards, duas prelixes. Se vocês puderem estar acompanhando, eu agradeço. Amados, fiquem aí com esse vídeo. Que Deus venha abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês, que vocês possam ter um ótimo dia e um excelente fim de semana cheio das bênçãos e das graças do nosso Deus. Um beijos a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.